Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado para vocês, e hoje na verdade não é vídeo gameplay, you crazy cat, ah moleque! Eu sei que não é do meu estilo, eu nunca comentei sobre cinema aqui, tirando as vezes que eu falei de filmes sobre jogos, porém, eu como grande fã da Marvel, vim trazer esse vídeo para vocês. No caso, eu irei comentar tudo o que já foi exposto, tem spoiler, então fica ligado, fiquem bem ligados, vou comentar tudo o que saiu, o que vazou aí, o link do vazamento está na descrição, estou postando lá agora, nesse momento, na página do Facebook, então fiquem mega ligados. Vamos comentar tudo, vou falar os detalhes que eu consegui aqui absorver para vocês, e vamos conversar a respeito disso também, beleza? Então, se você já curtiu isso, já vai deixando seu like, se você ainda não é inscrito no canal, põe-se esperando que você se inscreve, e não esquece de clicar no sineta, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Bom, guys, realmente o trailer está demais, porque ele revela coisas que ninguém imaginou, pelo menos eu não. É, o lance do passado, o lance deles voltarem no tempo, sim, isso aí todo mundo imaginou, mas tem algumas coisinhas ali, que meu Jesus amado, eu fiquei de cara. Começando com o trailer, ele nos mostra uma perspectiva de como ficaram os heróis pós-desastre do Thanos, que não foi mostrado nos trailers, e também não foi mostrado nos outros canais, que falam a respeito disso até agora. Eu acompanho o Peter do Endernerd, te amo, Peter, tu é foda. Eu acompanho vários caras aí, então eu fiquei realmente de cara a respeito disso. Eu não estou colocando as imagens aqui, guys, porque eu realmente tenho muito medo da Disney querer me dar um strike, querer me fuder grandão por causa disso. Então, basicamente, vocês vão ter que ir lá no Facebook assistir. Lá no Facebook não é monetizado, não é nada, porém, é um jeito de eu me proteger, eu falar aqui é uma coisa, eu postar aqui eu fico meio que com cagaço mesmo, beleza? Vamos começar, o trailer começa mostrando um Hulk bem mais velho, o que eu achei bem engraçado, o cabelinho branco, o Hulk mais sério, cumprimentando os amigos. Isso mostra realmente que a treta entre o Banner e o Hulk no último filme desapareceu, não existe mais isso daí. Eles estão literalmente agora friendzone, amiguinhos, só vamos. Então, o Hulk irá aparecer e aparecer com força, eles guardaram justamente o Mark Ruffalo aqui agora e colocaram totalmente o Hulk em evidência, o que eu já achei bem legal. Uma outra coisa que eu achei bem engraçada, não sei se todo mundo reparou, quem já tiver assistido, é o Thor barrigudo e bêbado. O Thor basicamente se tornou um cara bem frustrado, porque ele teve a oportunidade, mas qualquer um no primeiro Avengers, no último Avengers, o Thor era o único que podia ter vencido aquela guerra. E o Thanos mesmo fala, tu devia ter arrancado a minha cabeça. E é a realidade, então provavelmente o Thor ficou bem frustrado com isso, ficou bem triste, sentiu muito mal a respeito disso. Então ele acaba, deve ter enganchado na breja, na marvada pinha, deixou o cabelão gigante, tá cabeludão e tá barrigudo. Tu pode ver que ele tá bem barrigudo naquele frame onde ele abraça o Hulk, ah, tu voltou, que felicidade. Então o Hulk realmente ficou anos fora de circulação, ele voltou e o Thor fica bem feliz, pois o Hulk e o Thor tem uma conexão legal nos filmes da Marvel, isso é bem legal no UMC. Mas outra coisa que eu achei fantástica foi o retorno dos heróis para o passado, a gente vê Homem-Formiga, a gente vê vários heróis retornando, Capitão América, a gente vê Homem de Ferro, Hulk, a própria Viúva, todos eles estão lá de volta, eles voltam ao passado para a Batalha de Nova York, a gente já sabia disso. E a gente tem, além de parecer ser o indício de ser uma batalha de Hulk contra Hulk, Hulk velho do presente contra Hulk do passado, da Batalha de Nova York, a gente também vê claramente uma batalha de Capitão vs Capitão. Gostaria de entender o porquê disso, será que eles tem que apagar as personalidades deles daquela linha temporal, será que eles vão matá-los, será que é só um entendimento, será que eles acharam que era o Skrull, será que eles acharam que era outra raça que estava os imitando? Então, bem interessante mesmo também levantar o ponto disso. Outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente a seguir, que pra mim eu acho que talvez seja uma coisa que vai enlouquecer todos vocês, Hulk com a manopla do infinito. E aí tu vai falar pra mim, como assim, Kaja, a manopla do infinito? Bom, parece que eles deram para o Hulk uma manopla feita pelo Homem de Ferro, mas com as joias do infinito. Vai ser assim que eles vão trazer os outros heróis de volta, pelo jeito, vai trazer todo o universo de volta. E esse Hulk com a manopla provavelmente era o único herói que suportaria tamanha dor, né, e por isso eles deram pra ele. Só que eu achei meio forçado, a última vez o Thor, ele aguentou o poder de uma estrela, cara. Como que ele não vai aguentar o poder da manopla? Só que também vai pra outro lado, que caso esse Hulk esteja com o Bruce Banner com a consciência total, como já aconteceu nos quadrinhos, esse Hulk teria bem mais inteligência que o Thor em questão de física quântica, tudo mais assim, efeitos gamas e blá blá, raios gamas e blá blá, radiação. Então, provavelmente, esse Hulk seja mais sensato em estar com a manopla. Eu acho que é melhor que ele esteja, talvez, caso o Banner esteja com total controle. Então, logo depois, nos mostra heróis versus Thanos, a gente tem ali uma batalha rápida que eles vão mostrando, a gente mostra o Capitão América lutando na mão com o Thanos, guys, na mão! Tá ok? E muita coisa, muita porradaria ali, até que a gente vê outro ponto alto do amor, que é Capitão América está com o Mjolnir. Parece que quando o Hulk trouxe de volta todo o universo Marvel, o MC, ele trouxe também o Mjolnir. Só que o Thor agora já tem o Hulk Tormentas, tá ok? Já tem um super machadão, falou, ah, fica com isso aí, filhão, dá nada não. Isso já aconteceu também nos quadrinhos, onde o Thor, ele se tornou indigno do Mjolnir, e aí, é... acabava que tinha dois martelos do mesmo universo, só que não era o Hulk Tormentas, no caso. Eles tinham dois martelos, um estava com a Jane Foster e o outro estava com o Thor. O que o Thor utilizava era de outra dimensão. Nesse caso, não fica explicado se seria de outra dimensão, ou se seria simplesmente o mesmo martelo refeito pelo Hulk e a Manopla do Infinito. Eu achei muito foda. Os lances do... os takes, no caso, do Capitão Komiolnir foram foda. Ele dá uma martelada de cima pra baixo, joga o escudo e joga o martelo atrás, meio que faz uma sombra, tipo assim, como se fosse uma cortada de vôlei, que um vai lá e faz a sombra pro outro. Ele pega, joga assim, joga lá o martelo que bate no escudo. Outra coisa muito legal também que a gente vê no teaser é que o escudo do Capitão Américo foi totalmente estraçalhado. Gostaria de saber por qual arma, provavelmente seria pelo tanto. Ele está utilizando uma lança, bem parecida com uma lança estilo Jedi Sith, bem parecida com Darth Maul. Mas eu achei outra vez, eu achei muito legal, muito lendário mesmo. A gente vai ver também o retorno do Pantera, que a gente já saberia que provavelmente ia rolar. Pantera volta contra os dois personagens. E a gente tem também o retorno de todo o universo Marvel Comics. É nesse momento que a gente vai ter, literalmente, uma batalha gigantesca com todo o exército do Thanos, inclusive aqueles que haviam morrido também no último filme, que eu acho bem bacana isso. Então eles também retornaram e todo o universo Marvel, contando os Asgardianos, contando o Guardiães Galáxias, todos os personagens lá que faleceram no último filme, eles aparecem. Bucky, todos eles estão ali. E aí forma aquele lance estilo 300, que vai um exército pra cima do outro e... Pum! E bate e se colide no meio. Eu achei bem do caralho mesmo. Gente, um teaser que eu achei interessante, também achei bem legal o Tony, praticamente em prantos com o retorno do Peter. Achei muito legal, isso mostra o sentimento que existe entre os dois personagens. Isso representa bastante, representa bastante a passada da tocha pra mim, sabe? Provavelmente seja o último filme do Homem de Ferro, do Tony Stark, do Robert Downey Jr. como Tony Stark. Então, aquele abraço lá pra mim significa muito. O que seguirá adiante com o MC? O que irá acontecer? Talvez sim, tenhamos algo desse estilo e essa cena represente muito disso. Lembrando também que personagens, muitos personagens acabaram aparecendo nesse teaser, nesse take. Porém, eu não estou falando todos aqui, até porque senão ia tomar todo o tempo da minha vida. Eu teria que olhar um quadro que eu tenho aqui com todo o personagem da Marvel e ficar falando um por um aqui, tirando os X-Men. E basicamente, por último, a gente tem a nave do Thanos, aquela nave enorme que ele tem. Que é uma nave bem maior que a nave que o Rona utiliza em Guardiões do Galáxia 1. E ela é totalmente destruída pela Capitão Marvel. Isso vai servir pra mostrar também o poder dessa personagem. Eles deram um buff na Capitão Marvel e a bicha virou quase que o Superman desse universo, né? O Superman é um milha. Quem é das antigas aí sabe do que eu estou falando. Sabe que o bicho é apelão. É um Superman que ficou um milhão de anos no sol, ficou absorvendo a energia do sol e ficou bichão. O cara tem todos os poderes do universo da DC. A Capitão Marvel, pelo jeito, parece ser tipo isso. Porque a bicha vai destruir sozinha a estrela... Não, a estrela da morte. Vai destruir sozinha toda a nave do Thanos. E ainda vai ter uma conversa com o Peter Pabllo. O que é que tu tem aí pra ver, Peter? Mais ou menos desse jeito. Eu achei muito legal, achei muito interessante e acho que vale a pena vocês verem. Como eu disse, são muitos spoilers. São muitos spoilers. Isso daí dá pra ter uma noçãozinha básica do que vai rolar no filme. São 4 minutos e 30 de vídeo. E eu acho que quem quer ter essa noção, quem não se aguenta mais, vai lá e assiste. Quem não quer spoiler, realmente, fica de boa. Não assiste não, porque senão pode dar ruim pra você. GG? Bom, amigos, eu basicamente só queria trazer isso pra vocês porque eu fiquei louco. Agradecer mais uma vez ao parceiro Bruno Deni, que mandou o conteúdo pra mim. Ele conseguiu em um grupo gringo de spoilers, parece. A galera filmou isso de dentro do cinema. Parece que deve ter sido uma exposição meio que privada pra algumas pessoas. E os caras na Crocodilide filmaram e editaram com o video show. Tipo isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece do seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tô esperando que você se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou do alguém e aquele abraço e fui! Ah, moleque!